E aqui a gente sabe que se a gente descer lá vai dar bosta Ai eu queria deixar todo mundo aqui em cima Descer só com a Umbrauma Já que eu não vejo outra forma desse combate dar certo Eles já ouviram como você... Eu sou muito... Mas... Eu não respondi para você Isso... Você sabia que ia vir LALALOL Felizmente eu sou a primeira então Eu sou o instrumento da senhora Sha Você não pode ganhar Dá a janela foda-se A lalala A lalala A lalala Vamos lá! Nunca tem um momento triste É isso ai, tem que dar sete horas para eles jogarem agora Espera Espera E ai Dorgar, boa noite, tudo bem? Me levamos de escuridão Aí no turno da Umbral eu uso luz do dia Para tirar essa brincadeira daqui O problema é que eu precisava usar skill diária nela, mas... De boa Eu tenho o pergaminho para usar Com o clérigo depois A luta de escuridão A luta de escuridão A luta de escuridão deve morrer Deixa eu vir Pode ser que a magia não pegue em todos, mas na maioria vai pegar Muita demora, nossa muita gente cara Meu Deus do céu Para que tudo isso Ok Sempre estou de escuridão em volta Até o descanso longo Muito bom, hein? Excelente uso ai de magia, eu diria Ele tem que tomar desvantagem Depois de eu soltar isso Ele tem que tomar desvantagem Pula minha filha, pelo amor de Deus Pula minha filha, pelo amor de Deus Pergaminho de nuvem venenosa Pergaminho de nuvem venenosa Pergaminho de nuvem venenosa Lide com isso Eu vou colocar um martelinho lá embaixo Ainda para bater neles E agora aqui é com vocês Tem fogo alquímico aqui também? Tem fogo alquímico aqui também? Fogo alquímico neles então Sobe ai nessa porra que eu quero ver A vontade de teleportar lá em cima deles A vontade de teleportar lá em cima deles Para matar esses magos que soltam magia Mas eu vou segurar minha posição aqui tranquilamente A vitória se espera A vitória se espera Em teoria Era uma coisa dessa ali né Deixa eles verem então Vamos lá A ideia para causar de dano na fumaça já está ótimo para mim Por enquanto seguimos o Storm Force no teste resistência E aí E aí E aí E aí Mas essa massa de latander tinha que ignorar a escuridão Faz sentido Dois, ficou com um de vida, dois Só o suficiente para dar dano, desgraçado Boa F, meu zumbizinho A escuridão ignorou meu veneno, criou uma área nova ali Também não faz sentido, pode estar escuro, mas também pode estar com veneno Não tem como anular o outro, não faz nem sentido Vamos usar essa belezinha aqui Eu precisava usar a luz do dia, mas eu preciso também que você fique vivo Não tem como, então Caramba, consegui soltar o bagulho Aqui vai ter trevas, não vai adiantar nada Então deixa né Só tem o que fazer Põe, em teoria, isso aqui é bem grande né É que não está pegando como deveria essa magia Olha lá, ela ignora a animação Não está assustando nada Eu vou com uma esfera de luz solar que dissipa toda a escuridão e volta, era isso que ele tinha que fazer Ele não faz nada Ele não faz nada Só está funcionando a dica da item Tá bom né, eu serei a luz então Eu vou com você Eu vou com você Eu vou com você Eu vou com você Oh meu Deus Com certeza Quelho Sim Eu vou com você Um Seis Para você Isso É Isso Vamo nos magos, porque os magos estão embaçados aqui Tá, dano mild Ela tem um resquício da nuvem aí Tá pegando, continua aí nuvem Tá ajudando bastante Contenção de danos, se eu conseguir usar o turno Brauma agora pra não precisar usar a luz do dia Seria ótimo Faz sentido minha arma estar encantada com a luz do dia e eu ainda assim ficar na escuridão É minha arma que está encantada, não é a região Enfim Faz sentido minha arma Todo dia é isso, bicho Enquanto eu tiver slot magia vocês estão fodidos Nossa Ok senhora, só um segundo Tem que ser uma área boa Vai estar provocado de oportunidade De soltar ali por causa do Caminho né Deixa eu soltar tipo aqui Calma ai, tem algum pixel que da para soltar aqui Eu não posso soltar a carlac Quer dizer, a laisel Tem que andar Não tem que andar não, doido É só soltar o bagulho Foi tão dificil que eu estava na magia, amigos O que a gente não faz para ele estar causando O que a gente não faz para ele estar causando Usar um dano no grupo né Para que tem que ir tão atrás Eu tinha uma poção de velocidade perdida em algum lugar aqui Ela com certeza é mais perigosa aqui então Você deve morrer Você deve morrer de base imediatamente senhora Lide com isso e vire zumbi ainda Que humilhação Eu espero que eles não tenham Eu espero que eles não tenham sua admissão Ter transformado ela em zumbi Nada de boa Ela está com um cadáver aqui ainda no chão Então acho que dá para falar com ela Eu vou acender Dá para desarmar essa comédia aqui Boa, perfeito Agora a gente dá um rompe almas Um... Um... De lacerar Um... Coronhada Tá bom, tá bom Vamos lá Vamos lá Não pode ficar idê Caralho, Lazeu Tá foda em Chamada Dama das Trevas Caralho Acho que eu perdi a minha nova venenosa Ah não, acho que está ali ainda Cadê o Perry? Caralho O cara deu essa volta aqui? Ah não é outro Tá foda amigos, não vou mentir Vamos de escuridão de novo Só isso que eles fazem nesse combate Tem que tirar a minha laser daí Acho que esse aqui vai morrer para a nuvem O pixelzinho maldito hein? Perfeito Ninguém mexe um músculo Cadê o meu colar de ferimentos em massa? Tem que tirar o meu colar de ferimentos em massa Já tenta trazer a laser para cá Vai tomar muita taxa de oportunidade de fazer isso aqui Vai tomar muita taxa de oportunidade de fazer isso aqui Como assim fora de vista? Como assim fora de vista? É, ela já tem que tirar o meu colar de ferimentos em massa Eu vou usar coisas pra te curar aí Eu acho que a galera não curou? Não, pode recuperar pontos de vida Meu deus Tem isso ainda Aí erros foram cometidos Só me resta soltar um Hadouken aqui Da Hadouken, Ryu Enquente Talvez você consiga viver ainda Vamos ver Fuck yes Não, não vai Não vai Não vai Não vai É oito de vida Eu adoro te curar um Brauma, mas eu não consigo Tome, de volta, lixo Ah, não toque necrótico não, não ia curar ela Tá, não ia curar ela, então Tudo bem, tudo bem Como falta ação? Você está sem ação? Por que? Ué Pelo menos não tem escuridão nesse turno Que dá uma certa liberdade para a gente agir aqui agora Deixa eu pegar aquela galera ali atrás talvez Aqui ele é na área 4, que maluco E a outra salva depois Olha o pessoal, Leisel, são apenas negócios Ninguém está com toque necrótico aqui né E com a minha ação bônus eu vou Pô, acho que eu sou do Tau do Hadouk em Esse aqui dá dois D10 O cara está com oito de vida E pode cegar eles também Ixi, não chega nele? A escada é foda em E aí tio, boa noite, tudo bem? Eu decutei mais a gente bater Isso é normal mesmo, então Está na mão Vamos lá menina Karlak, é com você Só pelo meme, eu posso? Me diz que eu posso Vai lá para baixo fila da puta Bum Isso é muito divertido Falta só esses 3 ai mano Quer dizer, falta só esse 1 agora Quer dizer, falta ninguém agora Caralho amigos Calma ai Leisel, eu vou te salvar já O que eu vou fazer? Nunca um momento mal Porra Nota para si A inspeção do dia do 2 foi um desastre Como podia deixar passar as manchas em minha túnica? Preciso perguntar a Hiralde onde eles conseguem aquele sabão especial Que remove sangue cego de tecido E você? Fortaleza ambulante Quando um inimigo te atingir com um ataque corpo a corpo Você poderá usar sua reação para causar 2 ouidos de dano de energia Derrubar o prostado é menos que ele passe um teste resistente de destreza Bom Massa de aia Aumenta a força do portador para 18 Enquantamento não tem efeito se a força for igual maior que isso Manda especial de vicônia Enquanto estiver obscurecido o portador tem vantagem do teste de furtividade Escuro da fé também te concede um bônus de mais 2 do teste resistência Hum Só demandou muito estratégia esse combate aqui Mas... Foi foda O que não faz sentido é isso aqui Tá falando que a minha arma Tá encantada com a luz do dia E aí eles caçaram a escuridão e eu perdi O... O efeito Sendo que a arma continua encantada É, espero que seus pais não estejam aqui no meio dessa matança que a gente fez Porque senão já era minha querida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu peguei uma chave e aí E aí E aí Ruína do Patrícia Que que foi a chave que eu peguei? Já nem sei mais onde esta a minha chave É que tem esse chaveiro aqui Esse aqui só me atrapalha mais ainda Pra ser sincero Barul pessoal de vicônia Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Boa tarde senhora, tudo bem? Souturna Boa tarde senhora, tudo bem? Souturna Eu Você lembra? Nós... Temos treinado juntos Tivemos Temos também Temos 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 Se você não se torna em mim, parece que você não vai caminhar mais na sombra da senhora. Vai ficar de boa, conversa aí. Por seu decreto, você e eu somos inimigos. Só se você deseja nos ser. Você pode não se lembrar, mas... Nós compartilhamos muito juntos uma vez. Bom tempos. Tantos difíceis. Tantos difíceis. Eu não vou se torna em você. Mesmo se isso assustou a senhora. Isso é... suficiente para mim. Eu não sei o que eu esperava de voltar para este lugar. Certamente não é um amigo. Deve haver todos os tipos que você pode me dizer. As coisas que eu não consigo nem lembrar. Existem. Mas com a Mãe Superior saída, eu não sei se eu posso ficar aqui para reminhar. Talvez há outro enclave para mim. Você não precisa, Sha. Você não, talvez. Não todo mundo é tão inteligente. Eu vou deixar amanhã. Vem me ver antes disso. Eu estava trabalhando como Quartermaster, eu posso te vender algumas coisas para ajudar você. E nós podemos nos acompanhar. Falar em comprar coisas, eu preciso comprar pergaminho de ressuscitação. Eu acho que eu tenho só um. Agora. No caminho. No caminho. Jules. Falar em segurança nº 8. A desigualdade de todas as coisas. Um desigualdade de Saldanesila que a Mãe Superior disse. Curiosa. Eu nunca poderia saber se ela estava orgulhosa deles ou não. Caraca, tem que... Espera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco camas. E tinha 17 mil pessoas aqui atrás. Como? Descrição em pedra. Estimado na luz, perdido na escuridão. Só um desigualdade de Saldaneiro pode abrir essa porta. O que significa isso? Desigualdade de status? Pessoa? Colocar uma coisa pesada aqui como oferenda? Tá com ferro aqui então foda-se. Toma aí. Ferro nela. Toma a minha antiga escura aí também. Ah ok. Meus itens desapareceram. Tomara que eu não precise desses ferros. Porque senão já foi. Mas acho que não, porque eu já terminei a missão da Karlak, né? É o que parece, pelo menos. Eu vou precisar dos ferros? Não, se você falar que eu preciso eu vou voltar. Porque pra mim eu já fiz a missão da Karlak. Ah, então beleza. Se faltar ferro é culpa do tio. O que parece? É o bravo, meus pais aí. Era da pra puxar um dialogo aqui, produção? O que é isso? Agora eu consegui clicar neles, não estava dando antes Deve ser esse que os pais dela Não, não há nada É ela, Jenevelle, Jan, a nossa garota A Mãe da Mãe, é você Eu estou aqui para você sair daqui Eles estão todos embora É terminado Não é terminado Você vê? Não importa se você levantar esse lugar Se você escrae todos os seus irmãos e irmãs Isso nunca foi onde meu poder Toda vez que você tentou sair daqui Toda vez que você tentou chegar por mim Toda vez que você tentou chegar por Seluna O meu contato sobre você Bota mais profundo Se você tivesse aprendido Se tivesse obedecido Não teria medo Mas você lutaria Você vai fazer as coisas pior Para você E por eles E por eles Você já encontrou o Tifrin Ferreira na cidade? Eu encontrei ele no capítulo 2 Eu acho Aí eu entreguei um ferro para ele Ele fez uns concertos na Karlak Depois disso ele pediu mais Mas aí eu nunca mais vi ele depois Você tem que fazer isso várias vezes? Mas eu entreguei uma vez Eu acho que para ele Não sei quantas vezes eu tinha que ir lá Não tinha muito ferro no capítulo 2 Se tiver que eu voltar Você me fala aí velho Quantos ferros que eu tenho que gastar com ele? Se não eu já volto Nem sigo aqui agora Aí eu venho aqui depois Veja aí Por Abizek Agora eu estou seguindo aqui velho Você é um monstro e não uma deusa Eu não sou nada Eu não sou nada Eu sou o quarto vazio O dormidor 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 Não havia dor Antes que minha irmã sete o sonho aflame Agora você existe Para sofrer Até que você encontrou seu caminho de volta para o meu abraço Certo! Eu estou levando meus pais Eu estou levando eles Eu estou levando eles Eu estou levando eles Eu não posso Nós ainda estamos Boundos para você Você não pode nos libertar E nos libertar Você não pode nos libertar Você não pode nos libertar E nos libertar A Mundo precisa você Mais do que ela precisa nós Você é o futuro Você deve voltar Para a Pílula Nós somos o passado E nossa responsabilidade É quase terminada Ela é elegante Ela é meio da cor O tempo aqui, o mesmo não pode ser dito para a sua mãe. É tão breve. Fragile vidas humanas levam. Essa é a minha última leitura. Eu deixo você agora para se lembrar sobre seus erros e fazer sua escolha. Xar's palavras partidas fazem seu corpo crawl. Não há uma leitura que se aprende aqui, só uma dor da família, uma espécie de alegria de Deus, e uma escolha imensurável para ser feita. Ela está desaparecendo. Eu não entendo. Xar nunca vai admitir a descanso. Não até que ela tenha perdido uma última coisa de você. Nós não podemos permitir que seu futuro seja a última prizada. Não, depois que sua mãe e eu já enduro. para ver você de novo. Seu companhia entende, eu acho. Ajuda-la, por favor. Ajuda-la ver o que tem que ser feito. Você tem que escolher um Brahma, libertar seus pais ou se livrar da maldição de Xar? Não, eu não posso. Eu vim aqui para eles. E você fez. Você nos encontrou. Ajuda-la ver o que você fez. Ajuda-la ver o que você fez. Você vai estar em paz. Eu apenas encontrei você novamente. Depois de todo esse tempo. Eu não posso perder você novamente. Eu ainda vou estar com você. Por a graça da Mãe, a graça da Mãe nunca vai ficar longe. Por favor, Jennifer. Cara, eu não vou fazer essa escolha pela um Brahma, cara. Seriamente. Se fosse eu decidindo a escolha, eu iria pelo princípio momento que eu não teria o direito de matar o filho dos meus pais. Tipo, se eu fosse um Brahma, eu não tenho o direito de matar o filho dos meus pais, então... Só que eu também não tenho o direito de matar o pai dos meus filhos. Aí é foda. Mas, um Brahma... Não tem como eu te dizer o que é certo, mano. Isso é realmente o que você quer? É o que nós precisamos. Todos nós. Você era um guia-lito para a Seluna, mas eles te roubaram de nós. Agora, isso pode ser roubado. Agora, nós podemos descer. Ajuda-nos, Jen. Eu posso deixar. Agora eu vejo sua face novamente. Adeus. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Apesar era uma bolinha, aparentemente. Vamos deixar esse lugar. Não há nada mais para mim aqui. Com certeza. Eu não sei onde o homem está mais. Mas não está aqui. Esse espelho aqui é o que o Alokinho tira a nossa memória, né? Deixa eu falar com ela antes, só para o desencargo. Tá bom. Quero quebrar esse espelho. Lixo, não pode. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, hein? Eu sou digno. Eu sou digno, abro o caminho. Esse imperador está chato. Veja onde acaba cruzando. O imperador está chato. O teste começa. Deixe seu juiz. Seguindo. Esse imperador está chato. Veja onde acaba cruzando. Incrédible. Vai, essa porta que piquem. Vamos lá. Vai, essa porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara roubou uma maçã, né velho A gente roubou duas coisas, a maçã e roubou o astrolabo lá Se ele só roubou uma maçã, sinceramente A menina prison guard slides a warm meal into the thief's cell The red-haired man has a ten day left to serve Judging by the scratchings on the wall behind him The hanging A red-haired man is depicted hanging from a gallows As a crowd looks on You notice a child in the crowd A falling tear leaving a trail on his cheek Oh Tá certo? Aí sim, joga-chadeguês, gosto Câmera da estratégia Vamos ver Isso ainda sei joga-chadeguês Ok, preciso derrotar o rei preto em duas... Duas jogadas, vamos ver Torre pra cá Vai mandar ela pra lá Aí o bispo pega a torre E aí... A rainha Vai pra cá Ok, era isso Só isso Tá bom Tá bom Sobrevivo test Certei 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 ommt O que é isso? 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 Humilhação Agora parece que tem uma irmidão Vamos ver Agora ele vai ficar invisível e adeus O que é isso? 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 Eu sou fúria Eu sou morta Não há tempo para perder O que é isso? 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 Eu sou um elétrico-cuzão Xingamento novo isso aí. Você é um elétrico-cuzão O que é isso? Essa é o que ela falou mais cedo Esse aqui provavelmente levaria uma opção de namoro com ela Deixa eu falar desse aqui Nada de mais, vamos dormir aqui e a gente ganha mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu queria vir aqui Ver se senti algo que eu não tinha feito antes Agora que eu sei o que eu sei Agora que eu sei quem eu sou E você está sentindo alguma coisa? Loss 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 ão As duas primeiras opções podiam estar juntas, né? Dá um abraço, vai! Acho que é melhor! Não vacio, tenho que ajoelhar para abraçar não! Aí é foda! Relaxa, minha filha! Moradinho te abençoe! E agora o que faremos? Então qual vai ser agora, um Brauma ou Genevelle? Ela é tão parte de quem eu sou como Genevelle Eu não posso só esquecer ela Não é o que eu faço mais Além disso... Mesmo melhor do que antes, talvez Você não pode castrar uma sombra sem alguma luz Puta frase, viu? Puta frase! Não se pode castrar uma sombra sem um pouco de luz Muito bom! Vocês gemindo Estraga toda a cena Intuição Um bom líder tem o insight Para encontrar um bom consul Quando uma guerra chegar ao fim Há um que não advisa para a prosperidade da cidade O encontre e o caixa Ele abaixo Tá Então vamos lá da Klaus Welton E a gente acaba com isso Ganha tempo e vamos para o dragão Tempo é curto Aparentemente esse cara tinha ideias mais violentas Dos três Uau! 5 mil de XP aqui não vai para lugar nenhum Muito bom! Chega de buzzer, por favor A paz, não para a cena A praia A conclusão Não há inclinada A perfeição A heróide A perfeição A perfeição A perfeição A perfeição Não há A perfeição Pai A perfeição A perfeição A perfeição Uma grande 100 Se Hipp A perfeição Os dos Estados Os inimigos Atretivos Estações Vocês Uau! Você é Uau! Go forth hero, seize your fate, and rise, Great Worm, Heart of the Gate Esse bicho ta sendo alimentado aqui em baixo por aqui assim né Beleza, o bicho não se passa de uma poça Vai se dando alimentar o bicho F total mano Dracolite Eita porra Dracolite 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 Procurar que você ta possuindo sua mente Tentar gritar, não Procurar Re** Dracolite Se agrega Dracolite 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 Não pretendo lhe fazer mal, só me deixe ir... O imperador estirou na prisão astral e em você, calmo, curioso e detetado. Baldurã, sua presença me estirou, como nunca foi. Eu estou despertado. O imperador é o Baldurã? What the fuck? Ele te chamou de Baldurã? What the fuck? Um nome que eu já respondi. Um nome que eu não esperava de ouvir de novo. Pelo menos da boca de um antigo amigo. Amigo, sim. E mais. Até que você me matou. Você veio dançar nas minhas mãos, Baldurã. Você me matou. Você me matou. Não satisfação. Satisfação? Não. Você me deixou sem escolha. Você tinha cada escolha. Você se tornou ilícita. Eu lhe ofereci a morte. Você escolhe a luta. E agora você traz seu trono em frente a mim. Quanto longe tem o grande Baldurã? Responda a pergunta, devorador de mente. Você deve ir só nós dois. Ainda não posso falar. Foda. A consciência de você é apenas em cima de você. Percebando. Veando. Digo. Pessoal. Eles te dão tudo, Bordaran. E você me pagou na peça. É hora de eu voltar, Bordaran. Eu sou o coração da porta! Eu sou o que fornece! O mundo está acabando e você vai ter que resolver os problemas de romances de Mind Flayer e o Dracolite. Mano, eu vim aqui porque falaram que tinha ajuda, né? Não, não, vai lá, tem um dragão ali, o dragão vai ajudar você. Aí é. É isso que dá. Ele tem imunidade de todos os danos que o Brahma normalmente dá, então... Não é fácil, amigos. O famoso, nenhuma boa ação vem sem punição. Acabou, doçura! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O horizonte desse bicho que é um pouquinho complicado, hein? Estou tentando selecionar o Mermidão. Mas é meio que foda esse Mermidão, mano. Pode bater. Se o Mermidão for invocação dele, ele derrete depois. Vamos ver qual entidade planar pode me ajudar aqui. Um Genie. Uma deva. Um cambionte. Cambionte é demônio. Vamos chamar uma deva. E ativar a casca reflexiva. Jogou coisa em mim? Toma de volta. A porra! A porra! Destruição colérica. A porra! Se não rola, então solta isso daqui. Não pode não fazer nada. Aí é fora. Não consigo usar meus passos. 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 Eu posso usar esses dois juntos? Tá ligado? Agora vai Lá vem bronca Tempestade de raio desimplacável Na verdade é uma tempestade de pronome neutre Olha lá, implacável Está parecendo um príncipe em todos os que estiverem em áreas abertas Foda-se Foda-se Agora esse é meu lugar feliz Foda-se Só que não era aberto gente Eu acho, sei lá Foda-se Tomou de graça Nada vai estar no meu caminho Um Mortos vivos não são ao válido O alvo tem que ser humanoide Mas tá me deixando muitas opções Santuário em mim, foda-se Manda ai seu pior, amigo Vamos ver que vai dar dano em área, acho que vai ser mesmo assim Manda ai seu pior Não adiantou nada né, ficar aqui na região coberta Porque aqui é coberta, e eu to me dando mesmo assim Não adiantou nada 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 Espera ai, o Brawl não precisa de cura Não é muito, mas é humilde Caralho, 45 5 Quando eu ir Pula um com a cara e com a coragem Perdi um ataque por sei lá porque Você deveria tomar mais dano de coisa sagrada afinal Vai ser um dragão morto vivo Mas ok né Vamos lá 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 O seu momento Pelo visto não era o seu momento O laser era o meu Um pouco de medo contra essa mira Porque mirando fora dele Está marcando que vai pegar ele Onde é que você se abreviu Onde é que você se abreviu Pronto Pansor Eu nunca pensei que eu iria ver ele novamente Então é verdade? Você é baldurã? Eu era Agora Eu sou muito, muito mais Mas parece que você está mais interessado no meu passado Você literalmente fundou para os gates Você literalmente fundou para os gates Claro que eu tenho interesse Por um tempo Para ver a minha cidade Mas não era o suficiente Eu cresci restante novamente A lua me chamou E eu saí para ela com abertos A vida na lua não era fácil A nossa última aventura foi ruinada Minha armada foi destruída Minha armada foi destruída Minha armada foi perdida Minha espírito foi feita Minha armada foi destruída 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 Então você o matou Ele ainda clung para a esperança Eu tento convidá-lo de minha realidade Eu estava no cusp de grandeza E além dos meus sonhos Mas tudo que ele conseguiu ver Era um Mind Flare Ele veio para mim quando eu dormi Uma morta na sua mente Eu vi as peças Eu senti a sua desculpa Eu não tinha escolha Mas para ele primeiro Era um ato de self-preservation Hummm Virar litígio e compensa mesmo perdendo um amigo? Mas simplesmente, sim E sendo vivo ainda mais Não pense que eu estou ignorante Do que eu tenho perdido Eu não posso negar as minhas ações Mas eu me nego que elas eram necessárias Mas o passado está além da minha influência O presente não é É hora de continuar Um dia eu vou encontrar um desculpa Só papinha Eu acho que ele está aqui do lado A voz da Absolute A voz da Absolute está desaparecendo Mas eu ainda ouço seus echos Reflexões de reflexões Contar a iris absoluta com a Ansur Contar a iris absoluta com a gente Você, não a Ansur, é o salvador que precisamos Primeiro, você vai cair o absoluto Depois nós vamos reconstruir a Baldur's Gate Nós vamos voltar a nossa cidade juntos Eu vou chamar você Baldur's Gate o novo grande doce do Conselho Você vai ser hailed Heart of the Gate Grand Duke, eu vejo a parte de um fiend A half-devil posses meu próprio soul Eu vou dizer os cidadãos e os patriarcos de seus bons trabalhos Eles vão saber que você carrega seu padre's banner Mas é verdade Você ainda está sob o she-devil's thumb Uncerteza faz o tempo Will has reached a fork em seu caminho Em que direção ele vai viajar? É a segunda que pega Will, a misura pode ser uma perigosa influência Você não pode ser vitada para possuir seu pai Will? Ele está certo e nós ambos sabemos Não é uma maneira de duque Não é uma maneira de duque Não é uma maneira de duque Não é uma maneira de salvar uma cidade Só para abrir uma porta para a hell Pois é Não haverá um grande duque Will Ravengard E não haverá uma blada de fronteiras Eu sou agora a blada de Avernas Para para o menos os demônios e topes Improvam a costa da costa da canela Eles vão ser minha pedeira Então, vá com a minha nal success Vem o grande defender da Fae-ruin Gratório Cuidado, distância, estratégia A justiça Deve ser as leis que te guiando, meu filho Rebora Pai The Blade of Avernus The Blade of Avernus A calm settles over you The Elder Brain is a menace But with the Blade of Avernus At your side, you know You can triumph Muito bom Ah, doeu aparentemente Eu fiz inteira Agora vamos ver essa casa da esperança aí Se eu consigo pegar o martelo Como que eu vou pro inferno Pegar o negócio Aqui, peraí Curiosidades não me interessam e tem interesse nos próprios infernos No lugar chamado Casa da Esperança em particular Verdade Isso é incrível Eu gosto de lidar Com pessoas incríveis Muito bem Você está antes de Mamon Latch Keeper Dos 9 hells Meu negócio não é informação Nem curiosidade Não realmente Eu rompo as pessoas into the hells Isso é o meu negócio Você pode me ajudar a entrar na Casa da Esperança? Que proposta fascinante Ludicruosa, claro Mas fascinante, mas Mas tudo bem Muito bem Se você deseja morrer No lugar É o seu negócio Eu tenho que pagar Claro que Talvez 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 Fui Foi ela Ever Forma War és Braba Abram uma da taxa Of merecimento Industrial O artefatos do Rafael é a sua coleção Nossa Não vai dar certo isso, produção? Caralho, deu certinho Você me colocou em uma posição difícil, mortal Você está quase certeza de que falasse Quase E então Muito bom, vamos embora Allow me to outline how this is going to work First, you were never here We never spoke Second, you will perform the rites yourself I want absolute deniability Here's the grimoire And necessary components Take this key, too It unlocks the ritual room upstairs There's a blood circle already drawn Don't ask who's blood Along with the grimoire and components Helsic hands you a note Containing precise instructions for performing the ritual Finally, you were never here That is of utmost import to remember Now, be gone Uhum Uhum Essa manipulação de item eu não gosto, mano Se acendeu é porque tá certo Incenso Diamante aqui Moeda aqui Pronto Mais fácil, assim a gente não perde tempo Vamos ver se eu consigo fazer essa boss fight hoje Que aí só falta o cérebro para a próxima live Aí a gente já zera Claro, só precisamos pegar a marteira e sair Faz assim, pô Faz assim, pô Eu não entendo a marteira Você Vamos ver o que isso faz Você veio Como eu sou Curiosidade matou todas as gatas Isso não será tão bom para você Quando a mulher fala Você ouve um rato distante Deixas E ela ganha com dor A chelera nos ouvir Eu não deveria falar com você Eu devo ir Isso não é bom para mim A figura flica e começa a se esclarecer da vista Mas você sente que ela poderia ser convencida de voltar Hum... Talvez eu possa te ajudar a escapar de quem te machuca A figura esclarece brilhante Seus palavras parecem ter piqueu a sua curiosidade Eu espero Mas é uma esperança A esperança Justo como eu Eu não posso sair Eu só posso sofrer Mas eu deveria fazer isso em silêncio Todo mundo aqui me odeia por quem eu sou Eu sou Eu sou a coisa que te matou E a única razão que você é vivo Made por uma promessa E feito pela verdade A handshake A hug A primeira peça de um novo coração Eu sou a esperança O que é que tem mais que tem que ter A luz A luz A luz A luz Uma luz A luz A luz A dor Eu não sou muito A amiga A pessoa Mas eu poderia usar a amiga Eu mesmo Você quer uma amiga A amiga A guia você A vida A casa Eu ouço A pessoa A pessoa me A pessoa chamar a raphael Eu vou fazer cada pergunta Eu vou fazer algumas perguntas Eu vou fazer algumas perguntas Um... Calma, porra Vocês encontraram o martelo órfico? Você pode me ajudar? Comenzão Querida Un durable Sophia Um Bama Clich São B меня Into A Bama Um Quiet! There it goes. Everyone here is mad, even you, especially me. And that makes them dangerous, but it also makes them stupid. I'll make you seem as ruined as the rest of the people here. A simple glamour to make you a terrible wretch. Okay. Now whisper your questions, little wretch. But really quiet. And very clever. Concentrate. Sussurrar como falei na oração mais intima da uma religião, que é o que eu mais tenho. Quase não deu ainda. Quase não deu ainda. Preciso encontrar o martelo órfico, minha filha. É o mesmo lugar que você vai encontrar a sua desculpa, pequena alma, quando o Rafael se derrubou. No arxivo, no corredor, passam os mortos. Oh, os mortos. Eles não gostam de você. Mas eu gosto de você. Eu sei que eu faço. Eu acho que eu faço. Eu espero que eu faço. Eu só preciso perguntar uma pergunta e eu vou saber para certeza. Responde as minhas perguntas. O que que foi? Eu preciso, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Se eu puder, eu vou. O que que eu preciso ser feito? Tudo bem. Você tem que ouvir muito, 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 Eu vou dizer isso apenas uma vez. Find a chave, take the hammer, smash my chains, find the key, take the hammer, smash my chains, find the key, take the hammer, smash my chains. But be careful, when you take the hammer, the fire will come. And Raphael, you must run, 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 run. But don't forget me. Please, please, please. I don't want to burn. Not again. I won't. We'll get you out, I promise. The rattle of chains echoes louder from unseen places, and without a scream or a sigh, hope disappears. Yes. There's nothing. We'll miss outwards. Oh, 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 place is all entrances, and no exits. Keep it is. Something is on my mind. Another sorry soul come to wander these halls. What are you looking for? I cannot help you. This is not my home. Even if I can never leave. Not for this. Creeping, stalking, walking, falling. I see. Um, dois, três. Um, dois, três. Não olhe para mim. Eu estou dançando. Eu gosto de dançar. Um, dois, três. Um, dois, três. Todo mundo coringado, mano. Você quer o portal para os seus capítulos, não? Você não está enganado. Um, dois, três. 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 Isso é curio. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não entendi. Um, dois, três. 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 E quem nunca faz Rafael, não se importa que você observe as vidas e vindas dele? Você sabe o que acontece dentro daquele quarto? Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser. Se todos os outros estão em seu negócio, eu vou tudo bem. Não estou para o contrário hoje, eu tenho medo. Ou seja, eu vou mais um passo mais. Vou mais. Vou mais. Eu pensei que você se perdeu e morreu. Eu não gosto aqui. Isso é o prédio do Rafael. Onde ele faz seus prédios privados. Obrigado. Tá bom. Meu Deus, olha eu tomando ban agora. Olha eu tomando ban na live, se prepara. Hmm, o que é isso? O que é isso? Uma pequena pequena morreu por casa. Oh, Deus. O que eu perdi a fuga? Um cavalo no dia. Que desigual e aqui para tomar. Por que você está aqui, pequena cavalo? Hum... Eu não vou te contar. Isso é muito maluco. O que é que nós vamos fazer? Por que não vamos jogar um jogo? Você ganha, eu te dou tudo o que você deseja. Mas você vai se divertir mais. Se você perder. Qual é o jogo? É uma surpresa. Fique com as roupas. Sem chance. Tarte, tarte. Tarte, tarte. Você vai fazer um prazer bonito. Você vai fazer um prazer. Você vai fazer um prazer. Ok, estou salvo, gente. Pô, tira a roupa, está maluco? Resistir absolutamente tudo que eu tenho Bem, amigo Bem ainda É foda Eu não sei se os deus estão assistindo Eu vou acertar Não há tempo para gastar Vamos lá. Vamos lá, não perdi metade da minha vida. Boa, não fez nada. É, toda vez que ele sofre dano, ele volta para o plano dele. Acho que não vai dar tempo para fazer essa parte aqui hoje não. A gente está a 1h30 já. Eu nem cheguei ainda. Comecei a brincar com o Rafael e construí ele novo. Eu não vou matar ele de primo. Eu tomei dano por dar dano neles. Então tá, né? Boa, ele atordoado não faz nada. Não foge, principalmente. O guerreiro tem 3 ataques por turno. Aí você pode usar o negócio para ganhar ação extra. Aí você ganha mais 3 ataques. Mas o que você ganha mais 3 ataques? Acho que não foi. Mas o que você ganha mais 3 ataques? Isso já parece que está foda em mesmo, caralho As minhas mãos podem me levar Eu sou a fúria, eu sou a morte. Eu sou a fúria, eu sou a fúria. Eu sou a fúria, eu sou a fúria, eu sou a fúria. Luva do Crepúsculo do Inferno, mais um enrola de ataques de magia e classe de jogador de magia. Ataques armados causam mais um AD6 de dano de fogo. Peguei a roupa íntima dele, foda-se. Peguei-se. 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 Uma fúria mágica se torna o item, evitando que você ou qualquer um de atendê-lo. Você percebe que ele é controlado por um componente vocal. Mágicas. Você conhece as palavras. Agora fala-lhe. Entreguei-se o que o meu coração deseja. Eu quero é que se lasca, Umbralma. Deixa eu vir. Só pegou o Rafaels de Nibel. Você é o todo mundo do mundo. Isso é incrível. Você tem o que você quer, mas você não pode deixar, sem que toda a hell se despegue. É que isso é muita razão. Sim. O caí é o nosso. A ferramenta para Orpheus'l release é nas mãos. Para a Tower de Céu, você deve ouvir de nossa vitória. Quando a próxima entrarmos no prisma astral, nós vamos romper o Orpheus livre. Por agora, mantenha se concentrado. O Raphael vai vir para pegar o seu tesouro. Essa é a nossa chance de descobrir o quanto esse devido morre. Agora vou pegar o resto dos itens aqui, né? Esse aqui é o que a mina pediu. E esse aqui também vou usar porque aumenta a minha vida pra caralho. Só parece que eu tenho um tiro quando a equipe... Tá bom, só pra... Ficar a minha bomba. Agora vamos lá, não tem mais volta, amigos. Eu tenho uma boa notícia. Uma boa notícia. Uma pior notícia. Uma boa notícia. Uma boa notícia. Você conseguiu o que você veio. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Um bom trabalho. Uma boa notícia. Muitas coisas vão ser no poder quando você está fora dessa sala. Você incluiu... Tudo bem. Não, certo? Tudo bem, certo? Tudo bem. Você esperava que isso fosse quente. A pior notícia é que o Raphael está no caminho para casa. E, oh, 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 ele está... Espirando mal. Você planejou para isso? Eu sei que você fez. Você tem tudo sob controle. É muito importante que você não panique. Mesmo quando os seus olhos evaporam do calor. Vem para o meu príncipe. Traga o horário. Traga a chance que acima de nós acertarmos. De onde? Doente! Quero ficar. Uma passagesilão. Soltes brinquedos, se você não interessa. Resistência não é imune, né? Esfera infernal Não parece coisa boa Javali vingativo Conte-me Eu vou assentar. Fazer. Caramba, esse Harker que ele solta é foderástico Olha, não lembro se eu consegui empurrar alguém com essa magia O bicho está esperto, está usando o caminho da porta, sabe que eu não consigo bater nele Meu caminho é verdade É o meu caminho É o meu caminho Minha turnê Minha turnê Diga tchau tchau Eu tenho Eita magiazinha foda desgraça Eu tenho que continuar Eu tenho que continuar Ainda respirando, apesar de tudo Eu tenho que continuar 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 É hora de empurrar a minha sorte de novo. Não se engança um passo. Merregão vingativo, o que que é isso? Fala que agora tem duas esferas né Fala que agora tem duas esferas né Eu sou a Fury, eu sou a morte Fala que dá pra dar um desarme a distância aqui Perfeito É o que a gente precisava nesse turn Fala que agora tem duas esferas né Toma de volta, esse é o presentinho Fala que agora tem duas esferas né Fala que agora tem duas esferas né Corre que bagulho ta feio Eu não consigo até encontrar o meu sangue A luz na minha perna Tecura Será que uma arma espiritual serve de distração pra eles? Ou ela é escriptada pra ciclo corredor? Ou ela é escriptada pra ciclo corredor? Eu acho que ela deve ser escriptada né Fica focada Fica focada Fica focada Fica focada Meu caminho é verdade Você tinha que brigar com o Rafael depois de tudo isso aqui ainda Ai eu to fugido Isso Acho que eu vou curar todo mundo de novo Tô triste, não ganho a XP pra nada mais né Finalmente um turno que a bola não me alcançou I'm not going to last much longer I'm on my way Sometimes the only way out is through Time to press ahead This is gonna feel good Knees high I'm on my way Worth a try Here we go I'm not going to leave the rest here I'm not going to leave the rest here I'm not going to leave the rest here Well, well, well I'm not going to leave the rest here I'm not going to leave the rest here There's no time to waste Action, not reaction Is that blood? No, never mind I'm not going to leave the rest here 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 I'll come to leave the rest here A CIDADE NO BRASIL